Fala pessoal beleza na aula de hoje vou mostrar para vocês como fazer o passo a passo observando essa figura aqui do Naruto para desenhar ele do mesmo lado aqui para desenhar ele da mesma forma no papel diferente fazer mais ou menos a mesma medida vou fazer um pouco maior aproveitando o papel eu reparei que a cabeça dele é um círculo né então eu já marco ali o círculo faço a linha onde vai ficar o rosto divido ali no meio vim copiando ali os traços do Naruto né a parte ali da gola do casaco dele faço o formato do casaco dele aqui eu só não vou fazer a mão e eu marco onde vai ficar os olhos nariz e boca e a distância da orelha faço uma elipse para marcar onde vai ficar a orelha ficou muito perto vou botar um pouco mais para trás o vídeo está um pouco acelerado aqui como sempre para a aula não ficar muito longa eu faço o formato do casaco puxar o nariz aqui do nariz eu já posto o formato da boca já marquei ali a distância onde vai ficar os olhos né aliás o olho tamanho do olho mais ou menos já tem ali a noção e a distância do olho ali para o nariz né para a parte da frente ali do nariz tento não deixar traços muito grossos tenta fazer traços únicos um traço só aqui estou fazendo tudo bem solto descontraído que a intenção aqui também não é fazer nada certinho é só fazer o mesmo desenho tem que fazer o naruto fica igualzinho da imagem mas tem que ser conhecido como ele fica parecido com ele aqui o tamanho da bandana altura a orelha um pouco mais acima do dos olhos eu vim ajustando o desenho as partes estou usando o lápis 2b de umas partes eu já aperto bem fazer a bandana dele e as marcas do daquelas listras que fica ali na bochecha dele e aí e aí e aí e aí e aí veja que a bandana vai até mais ou menos no na direção ali do meio do olho e eu vou usando o desenho algumas partes do desenho com referência em relação a tamanho para ficar tudo em seu devido lugar no meu a orelha está muito ainda acho muito perto do olho ela poderia estar mais afastada mas lá atrás e aí mas como é um desenho proporcional vou deixar assim mesmo e aí 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 Já faço o olho, acendo bem os traços do olho. O nosso loirinho de olhos azuis. Faço a espiralzinha que tem nas costas. A espiral que vai no ombro também. Marcar aqui logo o braço dele. Ele já vem com aquela linha ali que divide a cor do pano do casaco dele, da parte de cima e a parte de baixo. A espiral é um pouco acima, do ombro um pouco mais acima da divisória da cor do casaco. A espiral é um pouco mais acima. A espiral é um pouco mais acima. Eu apertei bem o lápis aqui nessa espiral. Acabei até errando algumas partes, vou apagar. Se é bom começar com um lápis clarinho sem apertar muito, porque na hora de apagar facilita. você quiser refazer algum detalhe. A espiral é um pouco mais acima. de traços do peixe da cor do aqui som write. Herejustinho! Ok! Aqui eu já estou apertando um pouco mais o lápis para marcar as palmas. Aqui eu já desenhei, algumas partes eu já apago, já passo a borracha, isso ai é bem básico, consegui montar o Naruto usando o passo a passo que eu criei, não precisei pegar um passo a passo pronto. Agora que eu já vou fazer esses desenhos gestuais das figuras em movimento, aqui não tem passo a passo, o negócio é vocês usarem criatividade, as figuras geométricas para formar as figuras em movimento. A ponta do lápis aqui está bem fininha, vocês podem ver ai, bem fina e fica mais fácil com traço fino e leve. Eu venho claro sempre pela cabeça, fiz o formato da cabeça ali, aqui eu estou apertando um pouco o lápis, mas daqui a pouco eu vou apertar um pouco mais para vocês verem melhor. como se fosse uma pessoa correndo bem rápido, se estivesse forçando para correr. Eu vou apertando um pouco mais o lápis, fazendo uns esqueletozinhos, estigres, porque desse esqueleto que a gente faz, depois a gente vem da forma, aqueles músculos, os ossos e por ai vai. Por isso que é bom fazer vários desses esqueletos em posições diferentes, tentar fazer parecer o mais natural possível. para a gente. Eu vou acontecer de um vídeo até o fim. Já vem dando o formato ao boneco Aí juntas eu faço os círculos, tipo o joelho, ombro, mãos também Depois vem dando o formato da musculatura do corpo Vocês podem fazer isso com mais calma, mais devagar que o desenho fica melhor Fazer os stickers, os famosos stickers que o pessoal fala Ah, só sei fazer aquele boneco de pauzinho Mas é justamente dele que começa o desenho básico da forma da pessoa Fiz ali a distância do ombro, a distância da região pélvica ali Do quadril, região do quadril Fazer primeiro aqui o dorso do personagem Depois a região do quadril do homem é menor que o da mulher E a parte do ombro é um pouco mais larga Na mulher já é o contrário Na mulher o quadril é maior e os ombros mais estreitos Aí já faço o pezinho A intenção desses bonecos aqui, dessas figuras Esse esqueleto, é pra que você possa fazer o seu personagem De forma mais natural e mais proporcional A anatomia dele de verdade Pra não ficar fora do comum, fora do padrão Tipo um braço maior que o outro Perna maior que o outro Um pé maior que o outro Porque assim você já vê a anatomia dele completa Antes de fazer um pé e errar Primeiro vai fazer a forma do pé e o tamanho dele E analisando, comparando os dois pés Você já vê que o tamanho entra certo É melhor do que fazer um pé grande Primeiro de um pé pequeno E depois ter que apagar o pé que ficou pequeno E refazer ele de novo E aí vou montando por parte Vou montando o esqueleto E sem apertar muito o lápis Porque depois o esqueleto A parte de dentro O desenho inicial dos stickers Que a gente começou a fazer Serve pra só ajudar a gente a construir o boneco Depois a gente apaga o esqueleto Só pra poder dar o acabamento A parte exterior Agora eu vou fazer aqui a figura feminina Usando o mesmo esquema técnica Pra fazer o esqueleto dela Lembrando que o fêmur Que é o osso da coxa É o maior músculo do corpo humano Músculo não O maior osso do corpo humano E daí vem a coxa Onde tem os maiores músculos também Você vê que eu fiz a figura bem solta Bailarino Marquei já o ombro Tá vendo os ombros Quando é a figura feminina Já faço um pouco mais estreito Fazer o dorso dela E da parte das costelas As costas Parte do quadril e do glúteo Já um pouco maior Merdaino Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí fazendo, depois que eu já fiz a anatomia, o corpo do personagem, aí sim eu venho criando roupa para ele, dando volume às peças de roupa. Aqui o pé da bailarina não coube todo na folha, porque ficou um desenho bem grande. Aí eu recomendo a vocês que vocês façam desenhos básicos aí, de vários formatos diferentes, como eu expliquei da outra vez. Figuras em movimentos, figura feminina, figura masculina, o esqueleto, para vocês verem como é que é fácil fazer ele proporcional. Para que facilite a vocês desenharem outras pessoas, desenharem, a criarem personagens também. Tentem fazer os esqueletos assim, tão fáceis. Aqui eu só estou apertando para vocês verem bem, para poder a câmera pegar melhor. Mas quando vocês fizerem, vocês não precisam apertar tanto o lápis assim, para poder aparecer o esqueleto. Porque na realidade o esqueleto depois vai ser apagado, ele vai ser só utilizado, só para formar o desenho e depois a gente vai apagar ele. Aqui eu vou fazer um personagem como se estivesse fazendo posição de luta, ou de autodefesa. Monta o esqueletozinho. Vocês verem que a impressão fica bem, um pouco mais realista. Você consegue ver que o personagem está em posição de defesa ali e dali, e depois eu venho criando o formato do corpo, músculo, por aí vai. E isso não serve só para pessoas não pessoal, isso serve também para, você pode usar isso para criar, por exemplo, um animal, um cavalo, um cachorro, um gato. Você observa a figura do animal e vem fazendo, para você mesmo, você mesmo cria o passo a passo. Vou fazer um exemplo aqui, fazer um animal aqui. Ó, fiz a coluna, o dorso, as patinhas, puxa as perninhas. Já dei formato ao animal, ao esqueleto dele. Depois eu venho fazendo os outros detalhes. Então pessoal, é isso, espero que tenham gostado. Essa foi a aula de hoje. Vou mandar para vocês atividades assim. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.